Tem uma frase que eu gosto muito que é, se tem alguém ganhando mais dinheiro do que você, é porque essa pessoa sabe alguma coisa que você não sabe. Se tem alguém ganhando mais dinheiro do que você, é porque essa pessoa sabe alguma coisa que você não sabe. O que significa isso? Que o dinheiro não está no banco, ele está na sua mente. Como assim ele está na sua mente? Ele está no conhecimento que você tem. Se você tem conhecimento, vou falar de mercado de ações, por exemplo. Se você sabe muito sobre mercado de ações e você sabe quais são as empresas que têm a maior probabilidade de aumentarem dividendos e que vão vender mais, você investe nessas empresas que, no final das contas, são as empresas certas. Quer dizer, mas isso exige o quê? Conhecimento. Isso exige você conhecer qual é a empresa certa para você investir. Ou então, vamos pegar o mercado de bois. Se você sabe que a economia nos Estados Unidos está de uma determinada maneira que os Estados Unidos vão importar mais carne do Brasil, você consegue investir no mercado de bois e aí você exporta a carne e você ganha mais dinheiro. Mas tudo isso é conhecimento. O dinheiro está no conhecimento. Tem uma frase que eu gosto muito que é, o dinheiro que você não tem está naquilo que você não sabe. O dinheiro que você não tem está naquilo que você não sabe. Se você sabe modelos de negócios, você consegue ganhar muito mais dinheiro. Eu já gravei vídeo aqui falando de modelos de negócios. Então, por exemplo, digamos que você não saiba como montar uma franquia. Você não sabe. E aí você tem uma lojinha, uma escolinha de inglês que está ali no seu bairro, você tentando conseguir clientes, lutando para conseguir clientes, mas você não sabe montar uma franquia. Você não tem a mínima ideia. Você nem sabe que existe isso. Ou seja, se você não sabe montar uma franquia, você não tem a mínima ideia de como isso funciona, você não vai montar uma franquia. E aí você vai ficar com uma escolinha de inglês o tempo todo e lutando para conseguir alunos. Mas se você monta uma franquia, você se torna uma Wise Up, você se torna uma Wizard, você se torna as franquias de escolas de inglês, por exemplo. Você pode falar o seguinte, mas Conrado, nós a franquia é um modelo muito óbvio. É verdade. Mas se você não sabe, por exemplo, digamos, nesse exemplo, como montar uma franquia, o que mais que você não sabe? Você talvez não saiba o que é uma SCP, talvez você não saiba o que é um modelo de, sei lá, como que você investe em empresa, como é que você, o que é Venture Capital, o que é... Quer dizer, você tem um monte de coisas que você não sabe. Quanto mais você sabe, mais você ganha dinheiro. Ou seja, onde que está o dinheiro? No conhecimento aplicado. Não é só conhecimento também. Tem aquela galera que é estudante profissional, né? O cara simplesmente estuda, 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 estuda. E aí você aplicou alguma coisa? Não, tem que estudar mais um pouquinho. Aí ele estuda, estuda, estuda. Ele nunca aplica. Se ele nunca aplica, obviamente que ele nunca transforma o conhecimento dele em dinheiro. E eu falo dinheiro aqui sem tabu, sem mimimi. Dinheiro, dinheiro é importante na sociedade. Não é a coisa mais importante, obviamente, mas é uma coisa muito importante, que sem ela você não consegue fazer praticamente nada. Então é importante que você faça dinheiro. Aí por que fazer dinheiro? Guarda isso. Dinheiro é um jogo técnico. Eu já falei isso em outro vídeo. Dinheiro é um jogo técnico. Tem regras. Você aprende a fazer, você faz. Você não aprende a fazer, você não faz. É isso assim. Simples assim. E é uma... Fazer dinheiro é uma habilidade. É que nem andar de bicicleta. Você sabe andar de bicicleta, você anda. Se você não sabe, você não anda. É uma habilidade. E então se fazer dinheiro é uma habilidade, você consegue desenvolver essa habilidade. Habilidade é isso, né? Você aprende, você estuda, pratica, aprende e aí você ganha aquela habilidade, uma habilidade de fazer dinheiro. Eu tenho essa habilidade. E quanto mais você estuda, maior fica a sua habilidade. Então eu consigo, por exemplo, dar uma palestra e fazer uma venda no palco. Então eu faço dinheiro numa palestra. Eu consigo, por exemplo, fazer uma venda de um produto e ganhar percentual em cima do produto ou então do serviço. Eu consigo dar mentoria. Eu consigo fazer um evento. Eu consigo ensinar pessoas a venderem e ganhar em cima do percentual de vendas, em cima do percentual sobre as vendas delas. Então eu tenho diversos modelos. Eu consigo escrever um livro e entender como que eu consigo fazer o livro, vender e ganhar royalties. Então existem diversos modelos para você fazer dinheiro. Mas se você está restrito a poucos modelos, você sabe só um único modelo e você não sabe como fazer aquele modelo dar certo, você não faz dinheiro. Porque você não sabe. Não é que você seja preguiçoso ou você não queira trabalhar. É porque você não sabe. Você não tem informação. Se você não tiver essa informação e não aplicar a informação, meu amigo, você não vai fazer dinheiro. Então o dinheiro está no conhecimento. Se você tem preguiça de estudar, se você tem preguiça de assistir um treinamento, de ler um livro, de conversar com pessoas que podem te ensinar isso, cara, você vai ficar na mesma situação para o resto da sua vida. E se a sua situação não está boa, eu tenho uma péssima notícia para você. Ela vai continuar péssima. E ela vai continuar cada vez pior, na verdade. Porque o mundo avança e quem não avança vai ficando para trás. Ou seja, o dinheiro está no conhecimento. Se você tem alguém ganhando mais dinheiro do que você, é porque essa pessoa sabe algo que você não sabe. E aí, como que você vai aprender aquilo que você não sabe? Existem três áreas do conhecimento que você tem que saber. Primeiro, vamos fazer um círculo aqui. Existe uma área pequenininha nesse círculo, que são as áreas de conhecimento pequenininhas, que é o sei que sei. Eu sei que eu sei falar português. Eu sei que eu sei andar de bicicleta. Eu sei que eu sei dirigir um carro. Eu sei que eu sei fazer isso. Existe o sei que não sei. Eu sei que eu não sei mandarim. Eu sei que eu não sei construir um foguete. Eu sei que eu não sei falar japonês. E tem todo o restante que é gigante. Agora, o restante é o não sei que não sei. Eu nem sei aquilo que eu não sei. Agora, a mágica, quer dizer, a virada de chave, será que ela está no sei que sei? Não. Porque se ela estivesse no sei que sei, você já saberia, já teria implementado e você já teria virado o teu jogo. Se você quer virar o jogo e você não conseguiu virar o jogo ainda, não é por causa das coisas que você sabe. É por causa das coisas que você nem sabe que não sabe. Porque se você soubesse que aquilo que você precisa para virar o jogo está no sei que não sei, eu sei que eu não sei isso. Isso aqui é importante para mim. Então, ali você teria um ponto de virada que você estudaria e viraria o seu jogo. Não é ali que está a mágica também. A mágica está no restante do círculo, que é o não sei que não sei. São as coisas que você nem sabe que não sabe. Eu, o tempo todo, eu me exponho a estímulos diferentes. Eu faço cursos de áreas que não têm nada a ver com a minha área especificamente, mas eu vou lá fazer. Por quê? Porque ali eu vou ter algum insight, alguma coisa que vai falar o seguinte. Cara, está vendo essa informação aqui? Ela se encaixa com um monte de outras informações que tem na sua mente e aí você vai criar um modelo novo. Coisas diferentes. Tem um cara chamado Robert Dutz, que ele tem um conceito chamado Estratégia da Genialidade. O que é isso? Você pega uma coisa A, pega uma coisa B que é completamente diferente e quando você junta a coisa A com a coisa B, sai a coisa C, que é algo inovador. É como, por exemplo, a imersão e tupês. A imersão e tupês é um treinamento de negócios, mas que tem uma pegada de, cara, três dias intensos de 50 horas de treinamento. São duas coisas diferentes. Quer dizer, treinamento 50 horas de treinamento, geralmente é treinamento comportamental, é Tony Robbins, etc. E esse é o horário. Só que a imersão e tupês não é comportamental, é business o tempo todo, é negócio, estratégia de negócio, parceria, como é que você vende. Então eu peguei a pegada de treinamentos comportamentais, que tem 50 horas, coloquei o treinamento, o conteúdo de negócios, que geralmente é aquele conteúdo FGV, é o conteúdo que é dado de uma maneira mais pausada, em menos tempo que é muito pesado. E eu resolvi acreditar na superação do aluno para falar o seguinte, cara, você vai ter um treinamento de tempo extenso com um conteúdo muito técnico e pesado. E essa mistura aqui cria uma coisa que você nunca viu na sua vida, que é a imersão e tupês. E eu confio que você, a partir desse conhecimento, vai mudar toda a sua vida, como de fato acontece com os nossos alunos. Então isso é a estratégia da genialidade, conhecer duas coisas diferentes, juntar e conseguir uma terceira coisa completamente inovadora. Para isso você tem que conhecer as coisas cada vez mais. Conheça cada vez mais coisas diferentes, se exponha a cada vez mais conhecimento, junte uma coisa com a outra e aí você vai criar coisas inovadoras e você vai saber mais sobre como que você transforma o seu negócio em um modelo de negócios cada vez mais rico. E aí sim você vai fazer muito mais dinheiro. Aquilo que você não sabe, o dinheiro que você não tem está naquilo que você não sabe. Se existe alguém que está ganhando mais dinheiro que você, é porque essa pessoa sabe algo que você não sabe. Então vai lá e aprende o que você precisa para você fazer mais dinheiro, porque dinheiro é uma habilidade, dinheiro é um jogo técnico.